Vou mostrar pra vocês agora que eu tô abrindo meu curso de como ganhar todas as partidas no solo nosso squad. Se você quiser aprender a matar todo mundo aí e fazer 30 kills por partida mínimo, curso garantido mínimo, 30 kills por partida. Arrasta pra cima aí, arreda pra cima, arreda. Olha só, é que vocês podem ver, tem um monte de squad aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou matar todos eles. Sem dificuldade alguma. É isso que a gente trabalha. Tem uma neve aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Aqui a gente, eu não usei a técnica do meu curso aqui nesse momento por causa que eu não tive a oportunidade. Entendeu? Mas se vocês quiserem se inscrever aí, vai se inscrever do mesmo jeito que vai dar bom. Aí, rapaziada, ó, canal Laudináticos aí, PH na área. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto, hein. Alô! Opa! E aí? Não ia falar não, hein? Ué, tem esse correto abugado, tava abugado, tava abugado. E aí? Fala o refranco. 3! 1, 2, 3, e vai! Canta! Fala o refranco, esqueci. O que foi isso? Fala! Tá bom, eu vou falar do... Mano, o pai tá meio sonolento, viado, caralho. Valeu, Felipe Sanches, tamo junto. 5 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. É nóis, Felipe, é nóis, tamo junto. Mandei, no 3, tá bom? Não. Vai. Vai, no 3. 1, 2, 3 já. Porque você foi um potinho, uma graça. Tá com saudade de ar, irmãozão. Que pila velha! Ah, por isso que eu tava dando capa, né, pai? Que tava velha. Que ritmo. Ah, que é básico, né? Que isso, cara? Eu tô com um soninho que não tá gringendo. Deu capa aí, tá menos 80. Oh, time! Pate! Pate! Não! Vamos lá, moleque! Mano, não sei o que ele fez nesse jogo agachado aí não, mano, mas... Se salvou esse jogo, ele já teve tudo. Ah lá, tu salvou carenta aqui. Né, magrindia! Né, ué, fodei que deu uma vingança. Acabei de te salvar, cara. Acabei de salvar, cara. Não salvou ele sim, aquele que ele me deixou morrer como o otário. É, é, é... Ele sim, meu Deus, cara! Me dá uma... Me dá uma... Cai de novo, cai de novo, cai de novo, cai de novo pra tu ver, seu otário. 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 Valeu, valeu. Ai, caralho. Me dá kit aí, cara. Dá kit aí, cara. Por isso que eu vou ali jogar com o meu mano Dante. Vai se fuder. Pia da puta. Michão. Vou ali jogar com os alemão. Não é mais papo, não. Mano Dante, você é malatra. Vou lá jogar com eles. Mano Dante, lixão. Amiga, seu capo, que se cobrou aqui. E aí, bud? Damos junto, buizado. Não quero mais papo, não, tropa. Comigo, Magarin. Vocês têm certeza que só precisa um cara ter o jogo, né? Vocês têm certeza absoluta? Tudo bem. Aquele jogo eu vi que tem que ter um QI elevado pra poder jogar. Então, pra jogar com a Nara vai ser mais difícil do que jogar sozinho. Pamonha! Ele é o cara. É, ele matou, olha isso. Meu Deus, Pamonha! Pamonha! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! É, eu não pescaço ali na frente. Tá trolando, né, cara? É que no Free Fire a 6 também vai se deixar longe de mim? Como que sobe? Como que sobe? É a escada. Oxi! Tá doidão. Vai, meu filho. Oxi! Não sobe? É enfeite, tem como não? Oxi! Gente! Pra que que bota a escada, então? Um desceu, com o seu... Passou meio, velho! Passou meio, dois, 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 dois... Oxiando aqui, oxiando em mim! Decapi em um... Tava mexendo em mim. Pensa que recua... Eu já tô no túnel, já tô no túnel, já tô no túnel, Gal. Tava mexer... NU, 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 NU. Passe deite em complex. 71, tu! Puti um, pé de outro, puti um, pé de outro! 31! Deu bem, com o complex também, Arranche é no trebala! É o Jota! Eu quero fogo! Pô! Eu quero fogo! Pô! Eu quero fogo, pô! Porra! Pô! Tete um! Ele jogou! Tete dois! Decapulão! 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 eu acho que eu gosto de jogo valeu gorila o amigo eu acho que você está gostando que é uma venda bora 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 bica eu acho que vocês são ruins caralho é muito caras complexo 2 Andorra Boa 2 Andorra 2 Andorra DT1 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 Tchau, tchau.